Good afternoon, my class. Teacher Wagner here. Vamos fazer mais uma atividade do livro e do cadernozinho lá, que eu vou mandar atividade também, tá bom? Vamos lá, aqui tem Galitri, vamos fazer as class 7, then and the 8 do book, ok? Primeira paginazinha aí, que é a class 7, temos aí um desenhozinho, tá? Primeira coisa, a gente vai fazer o listen and sing, que é a musiquinha que eu vou mandar pra vocês também. Vou botar o link, vou colocar o áudio lá pra vocês ouvirem, tá? Eu quero ver um videozinho bem bonitinho de vocês dançando, tá? O segundo, que é o pick and stick. What's this? Que isso? What's this? Tá ali, ó. Repeat, leg, foot. Vamos lá. Leg, foot. E a terceira atividade é pra vocês procurarem lá na paginazinha de stickers, ok? Achar essas páginas, o leg e o foot e colar os dois aí, ok? Quero ver, hein, gente? Segundo, tem também, né, como sempre tem uma musiquinha bem legalzinha pra vocês cantarem e dançarem. Quero ver o vídeo de vocês, ok? O segundo, que é game time, que é a nossa brincadeirinha pra vocês apontarem, papais, o que tá acontecendo. E acho que é essa de dizer, pra poder relembrar, né? Aqui, lembra? Hand is to me head. Deixa eu ver. Ok, então, e que é a primeira brincadeira é essa, de você ficar, lembrar, ajudar a criança a lembrar, né, o nome de cada parte do corpo. E o outro joguinho, que é o game time, lá na partezinha de destacáveis também, tem vários pedacinhos de corpo de vários personagens diferentes. Então, o primeiro papai e mamãe vai destacar e dá pra criança, tá? E ela pode arrumar do jeito que quiser e colar atrás da folha da atividade do dia, ok? Que eu vou mandar pra vocês. As atividades nós temos aí pra ajudar a lembrar de novo, olha aí. Pra ajudar papai e mamãe. Vamos lá. Head, hair, hair é tudo, ok? Hair, eyes, noise, ear, mouth, só não apareceu, neck, né? Neck. Arme, hands, finger, leg, foot, and tooth, lembra? Head, shoulder, knees, and tooth, knees, and tooth, ok? Deu pra ler uma lembradinha, né? Vamos lá, eu vou ler e vocês repetem. Head, head, hair, hair, eye, ear, nose, mouth, arm, finger, leg, foot, hand, hand, tooth, ok? E o último activity é de cut, vocês vão cortar o nome de cada parte aqui, né? Arm, eye, leg, foot, hand, hair. E essas palavrinhas vocês vão colar nessas partezinhas aqui, ok? Papais e mamães, eu peço da ajuda de vocês pra fazer, tá? Pra cortar e dar pro nosso aluno pra ele poder colar em cada uma dessas partes, ok? O recadinho final do teacher é que ele vai estar, como vocês sabem, ele vai estar sempre, tá lá na atividade, lá no nosso grupo, ok? Quero ver vocês lá, tá bom? Tirando dúvida, mandando vídeo. E a observação do teacher, mais uma, é que durante o horário de aula, minha aula é sempre às quartas-feiras da tarde, ok? De 1 mais 5. Dentro do horário, vocês podem mandar lá no grupo ou no meu privado também, tá? A atividade pronta, os vídeos, as fotos que eu quero ver e corrigir. E também, fora do horário da minha aula, vocês podem mandar no meu privado, que logo que der eu corrijo também e respondo, tá ok? Ó, teacher aqui, eu tô morrendo de saudade de você. See you, bye bye, see you next class.